Ecologia, ciência e velocidade. 15 automóveis movidos à energia do sol participam da segunda edição do Desafio Solar do Atacama. A prova é percorrer 1.300 quilômetros pelo deserto mais árido do mundo, no norte do Chile. A largada da primeira etapa foi dada quinta-feira. Nela é preciso atravessar 330 quilômetros até a cidade de Calama. O trajeto não é exclusivo, com caminhões, ônibus e outros carros em vários trechos. Por isso, a competição tem duas categorias. A de automóveis movidos unicamente pelo sol e a de triciclos, que combinam energia solar e tração humana. Entre os participantes estão chilenos, argentinos, venezuelanos e indianos. A corrida dura até a próxima segunda-feira. A corrida dura até a próxima segunda-feira.